Fala rapaziada, bora começar mais um vídeo, vamos estar alinhando o som do gol, beleza? Vou mostrar pra vocês. Então já deixa o joinha, inscreve no canal, manda pra um amigo que tem um gol quadrado. Que esse é o brabo, hein? Fechou? Aí, antes de começar... Tava na entrada sul, tá? Não vai? Não esquece, hein? Curte e compartilha. Aí, ó, Raulze mandou, se não curte, acontece o que? Vou mandar meus meninos lhe visitar. Tava na entrada sul. Tava na entrada sul? Tão mudando no RCA aqui, ó. Esse aqui tava com defeito. Tão testando aqui pra ver se resolve. Que foi trocada a mesa. Deu volume, mas tava dando uns estouros. Consegui começar a alinhar aí. Detalhes. Mostrar aqui, gente. Aí, agora foi. Aí, vem. Foi? Bom, rapaziada, ó. Tô mexendo aqui no sinal, eu ia começar do módulo, igual nos outros vídeos mais antigos. Já pula tudo e começa aqui. O sinal tava bem sujo. A primeira coisa que eu não prestei atenção foi aqui, ó. Esse ganho tava erguido. Lembrando. Esse ganho de microfone é sempre zero. Sempre. Você nunca aumenta ele. Outra coisa, o rádio tá cheio de configuração. Então, com o rádio desligado, você vai clicar no botão do meio. Vai iniciar. Vai zerar a memória. Aí, ele vai resetar o rádio. Pra quem não sabe, o rádio também reseta. Beleza? Precisa ter que ficar apagando configuração e tal. Aí, depois você começa configurando tudo de novo. Esperar ele resetar. Pra continuar. Pode pausar. Aí, o rádio acabou de pausar. Aí, ele volta aqui de novo. Então, ele zerou. Então, vamos lá. Vamos em áudio. Primeiramente, com ele zerado, ó. No pendrive. Pra vocês verem como é que vai estar o sinal. Frequência de 60 Hz. Volume 62. Vamos deixar o ganho aqui no meio. E aumentar no último. Amarelo tá aceso. Aqui, ó. Como é que tá o sinal? Dá pra ver daí? Você apertar no 2,5 e dá o zoom. Apertou? Aí, ó. Destruído. Agora, vamos arrumar. Vamos lá. Áudio. Equalização. Vamos pôr já em flat. Fader, a gente só mexe depois, se precisar. Subwoofer, off. Nível do alto-falante tem que estar zerado. Crossover. Tem que estar zerado. Beleza? Você confere. No caso, a gente resetou o rádio. Não tava zerado, beleza? Salva a configuração. Bass booster zerado. Loadness no alto. Nível do alto-falante, off. SLA. Esse já abaixo, já. Menos 4. Pronto. Voltei. Ganho tá no último. Aqui, ó. Função. Você pode deixar na travão, mas vai depender do seu sistema, né? Mas é legal deixar. Só ficar mais daorinha. Sinal tá limpinho, ó. Beleza? Volume no último. A luzinha amarela tá acendendo. O ganho que tá no meio. Se eu for com ele até o último aqui, ó. Eu sujo o sinal. E além de sujar, ele tá chegando em 3 volts e pouco. O processador não vai aguentar. Então, vamos voltar ele. Tá praticamente em 2 volts aqui. Então, ele vai trabalhar no meio. Beleza? Volume no último. E o ganho da mesa no meio. E aqui pode até o último. Certo? Agora eu vou pegar, arrancar o osciloscópio daqui e pôr na saída do módulo já. Já vou até pular o processador. Aí eu vejo se eu consigo dar algum ganho lá ou não. Beleza? Lembrando, já foi zerado o processador. Ok? Então, desliga aqui pra não tomar choque. Vamos pôr os equipamentos aqui. Aí a gente já limpa o sinal. Faz o limiter e aplica a potência do grave. Beleza? Bom, rapaziada, ó. Agora no caso ali tá no 62, o ganho tá no último. Beleza? E o sinal aqui, ó. Não tá 100% limpo. No meu caso aqui, eu posso abaixar o processador, ó. No ganho geral. Vou tirar o ganho aqui, ó. Tirei. 85%. E meu sinal limpou. Certo, ó. Tá limpinho. Tô na saída do módulo. Vou dar o ganho aqui. Pra ele medir mais precisamente. Aí. O sinal tá limpo. Vamos ver se eu vou voltar aqui. Olha lá. Tá vendo a onda? Na verdade, com 90 o sinal ainda tá limpo. Deixa eu ver se eu dou um pouco mais de ganho aqui. Agora ela berrou. 100 volts. 100 volts. Ela berrou. Vamos lá. O sinal tá limpo. Certo? Então o meu processador aqui tá com ganho em 90. Se eu quiser deixar o meu ganho em 100%, ó. Tá em 100%, ganho. Ah, o sinal ficou limpo, né? Engraçado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele melhora. Não. É que tá enganando. A onda tá separada aqui, ó. Abriu a onda, ó. Tá vendo? E aqui ela fechou. Eu ganho em 85, então. Estaria perfeito. Aí eu tenho a opção. Ou vou abaixar meu processador. Ou se eu tirar daqui também, ó. Dá na mesma. Olha lá. Repara que a onda abriu. E fechou. Beleza? Eu ganho um pouquinho voltado aqui. Ou também eu posso mexer no fader do rádio. Deixa eu ver se ele já tá... Menos 4. Além do fader, ela trava. Vamos ver a trava. Acabou a música, né? Voltar aqui. Tem a trava do rádio. Vai na função. Vou tirar ela. Limpou, né? Limpou. Agora o número 62. Ganho tá no último. Deixa eu ver se eu tirar agora muda alguma coisa. Não, ó. Agora senão tá limpinho. Então a trava desse rádio tem que tá desligada. Certo? Mas é a escolha. Que você vai mexendo e vai fazendo. Então aqui ficou assim. Ganho 100%. A trava desligada. Esse ali é a menos 4. E o ganho vai ficar em 0, ó. Tá vendo? Vamos no ganho do canal. Vou dar ganho aqui. Ó, zoou. Ela faz até barulho. Ela até avisa, ó. A potência. Tanto ela quanto o processador. Certo? Menos 2. É, eu vou trabalhar em 0 aqui só pra deixar a margem de segurança. Beleza? Então agora fazer a parte de limiter. Lembrando, o grave tá desligado lá o fio do grave. E tá sem corte aqui no processador, ó. Se você deixar o corte ligado, muda tudo. Olha lá, tá off. Todos que for mexer. Vou deixar o off LPF. Pronto. Agora eu vou fazer a parte do limiter. Já volto aí. Tá filmando? Tô. Aí, rapaziada. Já fiz o limiter aqui, beleza? O volume do rádio aqui, ó. Quer vender esse lado aqui, ó. Só fechar da mala. Tá. Ó, o volume tá nos 55. Certo? Vou com o ganho até o último aqui, ó. Tá zerado o multímetro. Vou voltar a música. Vou entrar no último. Ei, cara. Tá caindo já. Não usou o rack, não. Não. Pronto, ó. 17.1. Vou voltar. Não aparece? Só um pouquinho. Agora que não aparece. Bom, tinha dado 17.1. Tem que desligar isso aqui, ó. Ele travou o multímetro. Nunca travou? Deixa eu voltar de novo. Máximo. Vai lá. 1.55. Voltar a música. Vai no último. Está valendo também, ó. 17 volts. Agora vamos lá pro volume 62. Volta a música. Aperta aqui. E aí. Deu 18 volts. Beleza? Subiu 1 volt. Aí, no caso, não vai danificar seu falante. Essa... Esse pouco que deixa passar. Porque é o pico da música. Aí você tem duas opções. Você quer deixar mais seguro. Você faz com o ganho de 62. Você quer deixar passar o grave na hora dos picos. Você faz com o volume de 55. A aplicação de potência. Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos chegar nos 100 volts aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver um pouco pra medir. Está caindo. Agora eu vou dando o ganho. Vou... No caso aqui. Como tem pouca bateria esse carro. Eu vou deixar no volume de 62. E vou com o ganho. Até dar uns 100 volts ali. Não tem isso que passa. Ei, peraí. Não vai vocear lá. Ah? Coitado de vocear lá. Tá indo ficar aí. Assim, ó. Vem. 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 Lá, doido. Ah? Tá pulando nessa altura de cima do carro. Então, você tem que filmar, caralho. Deixa eu voltar a música. Deixa eu pegar aqui e mostrar lá. Porque isso não vai durar muito tempo. A bateria não vai dar conta, não. Deixa eu desligar. Chegou em 94 volts. Ela desarmou. Tá cabo de 70. Tá quentinho. Caralho. Vamos lá. Essas baterias já não estavam. Um cara que era... Tá na melhor fase. Segurar aqui. Fazer meio rápido. Porque o barulho é demais. Pronto. Agora, né? Faz a conta. 92.7 vezes 26.10. 0.1, né? Você vai ver o RMS. Certo? Então, tá feito o limiter. Aplicamos potência. Agora, vamos fazer o médio. Fez aí? Não. Vamos ver aqui quanto deu. 92.7 vezes 26.1. 2.400 de RMS. Dava pra ir mais. Só que a alimentação não vai segurar. Fechou? Vamos lá. Coitado. Coitado que você vai matar. Tem que ficar aí, assim, ó. Fechou? Coitado que você vai matar, ó. Hã? Coitado que você vai matar, ó. Hã? Tá pulando a essa altura de cima do carro. Então, você tem que filmar, cara. Deixa eu voltar a música. Boa, rapaziada, ó. Esse modular aqui não tá dando conta. Caralho, ela tá esquentando também. Eu tô achando que a bateria tá zoada desse som. Eu já tinha avisado o dono. Que a fonte, ela fica assim, ó. Meio doida. As potências tão esquentando bem pra caramba, viu? Olha. Flitando. Essa aqui não. Tá mais ou menos. Agora essa daqui tá quente. O vento já tá ligado. Bom, fio limiter aqui. Consegui chegar a 30 volts. Vou zerar aqui pra ver. A quantidade de corrente. Pra gente fazer a conta. O limiter já tá atuando. Ela tá com pano aqui. Só que o sinal tá segurando. Ela deu em 13. É, vamos de novo. Ela tem que ficar próximo aos 30. Vamos lá. Volta uma vez. Espera passar a parte que ela mais fala. Vamos lá. Esperar um pouquinho pra não dar direito a autoral. Por isso que as músicas não podem tocar. Vai direito a autoral. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Tá em cima ali rápido. 10,10. Mudou? Aham. É, 29,6 vezes 11,94. Igual. 20 por 4. 95,5. 95,5. 95,5 em cada média. E o módulo não tá aguentando demais. Eu acredito que sejam essas baterias zoadas. Mas vamos continuar mexendo aqui pra ver. E olha que tá alto pra caralho o som. Então, eu tô suspeitando por causa disso aqui, ó. A fonte fica assim. E essas baterias cuspiam água quando elas chegaram aqui. Então, eu suspeito delas, né? Vamos continuar. Vou explicar pro dono. Ele vai dar uma chorada, mas... A gente tá com bem pouca potência nos médios mesmo. Então, agora vamos fazer a limpeza aqui nessas duas. Depois partir pro alinhamento. Fechou? Bom, tô mexendo no alinhamento agora. Acertando aqui. O grave com o médio. A minha referência é o médio. Eu tenho que atrasar o grave. O grave já tá em 180. O grave é o V, né? É, ó. Uma galinha é de cima agora. Que é a fase. Vou zerar ela aqui e deixar em zero pra ver. Não precisa mexer tanto. Não, ela passa. Só que a atrasa vai ser muito grande. Ah, mas não adianta. Toda a cor de caminho vai. Tá, vai aí. Pronto. Trava aqui. Grave. Fera de o médio. Olha o médio que dá cancelamento, é. Caralho, tá dando cancelamento o médio. É, os caras do cancelamento. A parte de alta dele. Já tá indo até 800. A parte de alta. Tá pra baixo ali. Tá indo até 800. A parte de alta. Tá indo até 400. Tá indo até 200. É o médio que dá cancelamento, viu, rapaziada? Agora uma referência no meio médio. Agora eu vou equalizar aqui, ó, as 40, pelo gráfico mesmo, ó, salvei, desligo o canal que tá ali, abrazo para as duas, tá vendo que terá a senhora resposta, diferença. Um reparo tava parado, eu consertei, beleza? Lembrando que é uma 405 e a outra é a 370 na LTVS, será que uma não tá invertida da outra lá, não? A frase de uma tá ao contrário da outra, eu acho que não, por causa da parte de alta, mas acho que é bom conseguir. E aí, deixa eu ligar pra ver se ele tem ganho, pronto, teve ganho, agora eu vou mexer aqui no tempo. Olha lá, a linha verde lá em cima do gráfico desse sonho, ó, você pode olhar tanto pelo tempo quanto pela linha. Passou, nós vamos usar aqui, vamos ver se ele zerou. Mas a fase tá ao contrário do médio, vamos ver se a gente vai perder ou vai ganhar. Tá aí um ganho, mas tá fora de fase. Aí você tem que ouvir e ver se ficou bom. Ficou bom, Marge. Vamos no Twitter. Vamos lá atrás dele também. Atrasar. Olha, olhando a linha verde lá, ó. Tá toda doida. Ó, começando a virar, ó. Então, passou. Agora, vamos conferir. Se bem que o Twitter tá abaixo. E eu não tava aí. Agora, tá em zero. Aí, salva a resposta. Hã? Tá fazendo aquele baixo aqui. É. Não, eu olho em cima a fase e embaixo é a resposta. Vou abrir o outro canal. Salvo também a resposta. Aí eu vi se eu consigo ter uma... A corrente e o Twitter foi em fase. Pra ver se eu tenho mais algum ganho. Perdi. Aqui eu vou limar um pouquinho. É isso mesmo. Vamos ver aqui. A gente teve ganho entre todas as vias. O médio não tá em fase com a corneta, mas eu vou ouvir tocando. Certo? Se precisar mudar alguma coisa aí, depois que eu ouvir, eu mudo. Se não, só marcha. Vamos abrir uma live no Instagram agora pra mostrar pra rapaziada. E é isso aí. Se você não segue no Instagram, você tá moscando. Deixa eu tirar as outras respostas aqui. Pra gente ver só a principal. Aqui ficou a resposta do som. Bem fletado. Valeu? Bom, rapaziada. Eu vou filmar um vídeo à noite aqui pra vocês verem, ó. A iluminação toda. Beleza? O VU tá funcionando ali. Aí amanhã eu gravo mais. Fechou? Só pra vocês verem, porque tá tarde já. Pra não fazer muito barulho e incomodar os outros. Deixa eu voltar uma música aqui. Passar a música. Atualização nova, certo? Quem a gente segue no Instagram, ó. Tá moscando, hein? Magnata Cd. O VU tá funcionando. 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 O que mais tem é malandro Alguém vai levar Decide logo porque a banona